A história das empresas campeãs, escolher algumas para... Campeãs, é lógico, era uma política de Estado, né? Você escolhia a empresa que ia se desenvolver, a dedo. Aí é o caso das empresas, das que chamaram as campeões nacionais, ou alguma coisa mais ou menos assim. Aí é outro caso, que é a ideia de você ter no Brasil empresas de determinados setores. Por exemplo, proteína. O Brasil é um país que é líder internacionalmente na produção de proteína animal. Ou mesmo na engenharia, tivemos uma potência muito grande. É a ideia de nós termos, com o estímulo do Estado, empresas que ocupem um espaço na cena global. É uma estratégia de ocupação de cenário internacional, que o presidente Lula defendia e o BNDES financiava. E isso gerou muitas oportunidades para empresas brasileiras que cresceram, se desenvolveram, muita capacidade brasileira se instalou em outros países. E é uma experiência que o mundo inteiro faz. Se você for visitar a sede de uma companhia alemã no Brasil, ou uma companhia americana, ou uma companhia europeia, se prepare, você vai vir no comando dessas empresas, cidadãos desses lugares. E junto com eles vem um certo complexo industrial desses setores dos seus países de origem. Mas tem gente que não acredita no Brasil, com uma potência internacional, tem um complexo de vira-lata, e aí não aceita uma perspectiva dessa. E é justamente o contrário. Você citou dois setores aí, engenharia e proteína animal. Justamente os dois setores que dos governos petistas mais tiveram escândalos de corrupção. Um é um monopólio, o outro é um cartel. Não tem como você defender. Aqui a Odebrecht passou a fazer obras na África, recebendo ditadores africanos. A gente passou a tomar calote de Cuba, da Venezuela, de 2 bilhões no caso da Venezuela, de 3 bilhões no caso de Cuba. A gente deu dinheiro a fundo perdido. Mais do que isso, a gente sustentou... A gente sustentou... A gente sustentou empresas... A gente sustentou... Não, mas o financiamento que não foi pago, é calote. E mais do que isso, as empresas corruptas que nós ajudamos a crescer, não foi porque era a mais eficiente de todas. Até porque não tem corrupção em empresas brasileiras, claro. Não, mas peraí. Mas é diferente. A empresa foi escolhida por ser corrupta. Não é que era uma eventualidade, não é uma coisa incidental. Não, ela foi escolhida por ter coluido com o governo. E mais do que isso. Você falou das empresas alemãs, das empresas americanas. Microsoft não é Microsoft, porque o governo americano escolheu que a Microsoft ia se desenvolver. O Google não é o Google porque o governo americano decidiu que o Google ia se desenvolver. Você tem investimento pesado público do governo americano, principalmente das Forças Armadas, que depois é aproveitado pelas empresas de tecnologia. Mas essas empresas não são selecionadas pelo governo e financiadas com crédito subsidiado. Não tem o tipo de protecionismo nunca. Você que é um homem digital, você é argumentar que as empresas de tecnologia de informação dos Estados Unidos, as Big Techs, as plataformas digitais, não se beneficiaram de investimentos feitos pelo Estado. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que elas não foram escolhidas. O Google que você usa ali, todas as ferramentas digitais, a maior parte delas, tem uma base de preparação tecnológica, uma base de pesquisa, inclusive de uso militar. E que muitas vezes migram e são adaptadas para os startups da Califórnia. mas o núcleo da tecnologia desenvolvida, a parte hard, é feito com investimento fortíssimo. Os americanos investem na indústria militar um PIB do Brasil por ano. E isso é a base, é a base da indústria de alta tecnologia dos Estados Unidos. Pois é, mas não tem uma seleção de empresas que vão receber essa tecnologia posteriormente porque o governo gostou delas. Essa tecnologia está disponível para todas as empresas americanas. É uma seleção rural que acontece? Aqui também, você sabe disso. Eu queria... Não, não, aqui também o que, Orlando? Aqui também, aqui a gente escolheu... Você pode ser financiado, você sabe disso. Não, imagina, Orlando. Como é que você justifica mais de 50% do BNDES indo para 1% das empresas? Isso não é quem se qualifica, entra. Isso é quem é escolhido pelo governo, entra. É claro que nós vemos no Brasil que mais de 50% da renda é controlada por 1% da população. E o governo Lula ajudou a agravar isso com o BNDES. São pouquíssimas empresas que acessam, que são bancarizadas com capacidade de cessar financiamento, como a desigualdade econômica no Brasil é espelho. Então, esse é um problema. Nós temos que romper com esse ciclo. Ó, segundo ponto de contato entre eu e o Kim. Primeiro, é muito bonito ver ele esculhambar o Bolsonaro que ele ajudou a eleger. Elegeu o Bolsonaro, se arrependeu, mas eu acho que ninguém é obrigado a ter pena perpétua, né? de eleger o presidente da República. Se arrependeu, se arrependeu. Aqueles videozinhos lá dele com o Bolsonaro sumiu da rede. Eu procurei para trazer aqui e não consegui. Mas eu tenho o segundo ponto de contato. É muito importante, muito importante. A gente tem uma estratégia para combater a desigualdade. Vou te oferecer a segunda oportunidade. Temos que superar a desigualdade no Brasil, Kim? Você consegue? Mas isso... Eu acho que isso todo mundo concorda. Isso é evidente. Agora, os governos petistas ajudaram a acentuar a desigualdade quando tirar o dinheiro do pobre para dar para o BNDES. Você pega o orçamento do Bolsa Família no governo Dilma em 2015. 30 bilhões de reais. Agora, você pega a renúncia para o Bolsa Empresário para o privilégio tributário. 400 bilhões de reais. Você pega... Vamos lá. As esquerdas gostam de lucro dos bancos. de distribuição de renda da história do Brasil? A Previdência. Qual foi? A Previdência. Quais são as propostas? Quais foram as iniciativas que produziram isso? A Previdência Social? Sim, mas tem vários programas de Previdência Social. Tem vários. O BPC. Por exemplo. Quem fortaleceu o BPC? Quem fortaleceu o BPC? O BPC é o benefício por prestação continuada. Geralmente, há um auxílio para um sujeito que não tem mais capacidade de trabalhar. Abaixa da linha de pobreza. Está abaixo da linha de pobreza. Tem alguma deficiência. A maior expansão do BPC foi feita no governo Lula. Muito menos do que foi feito. É o maior programa de transferência de renda da história do Brasil. Foi feito pelo presidente. Não é o maior programa de transferência. E aí, rolou um... Nossa, falou do Lula. Caiu a luz aqui, hein? Eu queria oferecer para o que falar. Dá a chance dele falar. Não, mas não foi. Mas não é. De novo. Estou com vontade. Bolsa Família. O maior programa de transferência de renda para o povo. Feito pelo presidente... Não é o maior programa de transferência de renda, Orlando. Tudo bem. A valorização do salário mínimo. A política de valorização do salário mínimo. Aumenta a informalidade. Mas está errado por quê? O povo ganha o salário de renda. Porque aumenta a informalidade. Para, cara. O povo não está ganhando o salário digno. É o contrário. Ele está custando demais para ser contratado formalmente. Bolsonaro acabou com a política. E está sendo obrigado a vender água na rua. Bolsonaro acabou com a política. A polícia está tudo arrebentada. Não, mas na época do governo Lula você tinha 40 milhões de informais também. Foi a maior taxa de informalização da história. Você tinha 40 milhões de informais também. Foi a menor taxa de informalidade da história. 40 milhões é alto, Orlando. Claro, mas foi a menor da história. 40 milhões é alto. Mas foi a menor da história. Você tem que olhar o que era antes. Era 60 milhões que aí para 40 não vale nada. Não, claro que vai. Não, claro que vai. Imagina, eu vivi com 400 reais por mês, Orlando. Eu vivi com 400 reais por mês. Não fale dos outros sem conhecer essa história, Orlando Silva. Não fale dos outros sem conhecer essa história. E mais do que isso. Qual era a política do Lula para o salário mínimo? E mais do que isso. De aumento real. Aumento real significa o quê? Para as pessoas nos acompanham. Inflação mais um extra. Mais um ganho. Isso. Sabe por quê? Porque extra é uma forma de você criar condições para transferir riqueza. A massa salarial era maior no conjunto da riqueza do país. Mudou a política e diminuiu a massa salarial. Não é uma canetada do governo que aumenta salário, Orlando. É como? É atividade econômica. Ah, e qual foi a taxa de crescimento econômico no período do Lula? Com a China importando 120% de soja, qualquer governo teria crescido, Orlando. E por que o Brasil foi a sexta economia do mundo? Se todo mundo estava crescendo, o Brasil ia ficar indo. Porque o Brasil é agroexportador, né? A gente estava exportando commodity, minério de ferro. E só o Brasil produz? Foi o Lula que fez a gente explorar minério de ferro? E a Argentina que é agroexportador? Foi o Lula que fez a gente explorar minério de ferro? A Argentina é agroexportador, Foi o Lula que fez a gente explorar soja? Olha a coisa... Não, peraí. Não, não, não. Peraí, compara a nossa produção de soja e nossa produção de minério de ferro com a produção do Chile ou com a produção da Argentina, Orlando. Não, não. Não é comparação que se faz. A área plantada no Brasil e na Argentina, presta atenção. A Argentina é o terceiro Perfeito. A gente continua em números absolutos produzindo muito mais. Por isso, é a sexta economia do mundo. É óbvio que a Argentina não vai passar a gente porque a gente, primeiro, tem mais população e segundo, tem mais território plantado e terceiro, tem mais tecnologia também. Mas a sexta maior economia do planeta. Do planeta. Outros países do mundo, não só a América do Sul. Cara, ó, fala um capucinho. Fala um capucinho. Não tem problema. Fala outro país com a mesma população que seja agroexportador. Você reconhecer que o presidente Lula foi um extraordinário presidente da República para a economia e para combater a pobreza? Não tem problema. Você pode divergir da ideologia dele. Você pode falar que o governo do PT teve um monte de problema e quem vai falar é você, não sou eu. Certo? Agora, bicho, tem que reconhecer, mano. A César é o que é de César, mano. Pelo amor de Deus. A primeira coisa é a seguinte. O Lula admitiu que errou a votar contra o Plano Real que ele herdou do Fernando Henrique Cardoso e manteve o tripé macroeconômico no seu primeiro ano de mandato. Mais do que isso, criticaram tantos bancos dos banqueiros e colocaram o Meirelles no Banco Central para segurar a taxa de juros, segurar a inflação. Desceram de acordo com o quê? E o Palocci manteve meta fiscal e meta de inflação. Duas coisas que o PT era contra, mas que contraditoriamente mantiveram no primeiro mandato do governo Lula. No momento que a Dilma abandonou a política do Plano Real, estouraram todas as contas e o país foi jogado na miséria. A gente perdeu os ganhos que a gente teve. E mais do que isso, cenário internacional, Orlando. faz a China crescer 10% ao ano de novo porque até o Bolsonaro é bom para a economia. e aí E aí